Oi gente, eu sou a Márcia, eu sou a Denise e você está no canal... Vivendo e Acontecendo. E... Hoje é o dia que nós vamos mostrar um pouquinho das compras que nós fizemos naquele dia em Milão. Porque o vídeo ficaria muito longo, por isso que nós vamos mostrar o trechinho hoje. A continuação. A continuação. E quem ainda não viu aquele vídeo lá de Milão... Nós vamos deixar aqui o link. E dê uma passadinha lá, você vai se divertir passeando na capital do design e da moda. Não saia daí. Olha o Cote. Carpiza. Carpiza. Obrigado. 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 Compras não é uma empresa fácil. Vamos ver a Vitória Secrets. Secrets. É muito gostoso. Obrigado. 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 I feel like taking off, found a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through Gotta get through this, life is a nuisance, tie-ups loose I try to be human, find a solution, my evolution A place like this, it didn't exist, we made it like this So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway I know, it's easier to hide than just to lay low Not everyone in life has got a halo I'm standing in the red inside a payphone Just wanna break, no I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Wayne No, I'm not a robot, I'm in my own skin Never get lost, without to pull you in, I miss the... And it's just gonna get through this milão I don't know Oh yeah Oh, oh yeah Tchau, tchau Parada obrigatória na Disney E vamos lá Parada obrigatória na Disney E vamos lá Parada obrigatória na Disney 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 Parada obrigatória na Disney